E aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste sábado aí o Brasil continuou conquistando um monte de medalha nos Jogos Pan-Americanos, um monte na natação, bateu o recorde de medalha na natação, que sempre é um dos melhores, costuma ser o melhor esporte do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, tudo. Mas acho que nenhuma medalha desses Jogos Pan-Americanos, nenhuma modalidade do Brasil, será tão significativa quanto a medalha de ouro no basquete feminino que veio nesta noite de sábado com a vitória sobre os Estados Unidos. Bom, vou deixar claro que era um time universitário americano, uma seleção universitária americana, não era o time principal, óbvio que não. O time principal dos Estados Unidos, acho que é imbatível, é praticamente tão imbatível quanto o time de basquete masculino dos Estados Unidos, com uma seleção feita pelos principais jogadores da NBA. A seleção feminina dos Estados Unidos está quase nesse nível, então não teria muito o que disputar ali. Mas a medalha de ouro do basquete feminino é muito significativa, sim. Ela é muito importante, sim. Não deve ser menosprezada, por causa disso, por causa daquilo. Por que, no caso, ela é? Não é pelo nível técnico do torneio, é pela situação do basquete feminino brasileiro, que é um negócio absurdo o nível em que chegou. Bom, pra quem não conhece a história, ou não tinha nascido na época, sei lá, não tinha nascido na época, o basquete, nos anos 80 ali, o basquete era cabeça a cabeça com o vôlei, brigava aí pelo posto de segundo esporte nacional, talvez terceiro, porque naquela época a Fórmula 1 talvez fosse o segundo, mas ali brigava muito forte ali com o vôlei, e o feminino era muito forte. O basquete feminino do Brasil não era só a Paula e Hortência, teve a Paula e Hortência, mas depois teve a Janete, Marta, várias jogadoras, a Alessandra, várias jogadoras surgindo, e mesmo quando a Paula e a Hortência foram parando de jogar, ou jogando menos já, teve menos quantidade de jogos, tudo, o Brasil continuou muito forte. Então o Brasil ganhou, foi campeão do mundo em 94 no basquete feminino, foi medalha de prato nos Jogos Olímpicos de 96, e depois ainda foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney. E nos mundiais o Brasil continuou fazendo participações relevantes por um tempo ali, entre os anos 90 e o comecinho dos anos 2000, da década de 2000. De repente o basquete feminino afundou. E assim, eu tenho 41 anos, nasci em 78, então minha vida escolar ali se deu nos anos 80, segunda metade dos anos 80 principalmente, aqui eu me lembro mais, segunda metade dos anos 80, primeira metade dos anos 90, e o basquete era tão praticado quanto o vôlei, pelas meninas que estudavam comigo. Era um esporte muito praticado por mulheres, não era visto como um esporte em que as mulheres não praticavam. ele era realmente muito forte, tinha atenção da mídia até pelos resultados, por ter os duelos Paula e Hortência. Tinha atenção da mídia, tinha jogos passando na Bandeira antes, era Minercal contra o Unimep, depois a Paula e o Hortência foram mudando de time, virou Divino Jundiaí, Ponte Preta, foram mudando, mas assim, o basquete feminino continuou muito forte, tinha atenção e as mulheres praticavam. Só que a CBB ali e todo o comando do basquete brasileiro, daí não só de confederação, mas de federações estaduais também, a mídia não ajudou, os clubes não ajudaram, mas ali todo o cenário que a gente viu do basquete masculino brasileiro, que o basquete masculino brasileiro, que era competitivo, ficou várias edições de Jogos Olímpicos sem participar, o basquete deixou de ser uma força, o basquete brasileiro deixou de ser uma força internacional muito relevante, aí por um tempo agora, voltou um pouco, se recuperou um pouco, mas o Brasil ainda não recuperou completamente o espaço que teve, tudo isso que aconteceu no masculino, daí teve até briga para disputar, para realizar o campeonato brasileiro, teve dois campeonatos sendo disputados ao mesmo tempo, sendo que um não terminou, todas aquelas confusões ali. Se tudo isso aconteceu no masculino, imagina no feminino, que em geral já tem muito menos atenção de patrocinadores, da mídia e dos dirigentes. Então no feminino foi uma bomba atômica ali, esses últimos 15 anos de gestão do basquete feminino foram absurdos, o basquete feminino no Brasil só não morreu por causa de alguns abnegados e as jogadoras ali que são heroínas para conseguir manter vivo o basquete feminino brasileiro. A Liga Nacional foi mudando de formato, tudo, mas por exemplo, o campeonato brasileiro tinha um formato anual, era disputado por um ano, o campeonato brasileiro feminino passou a ser disputado como é o NBB também, que é disputada temporada, como se fosse o futebol da Europa, o final do segundo semestre de um ano e terminou no primeiro semestre do ano seguinte, até para se encaixar com o calendário internacional de competências, de seleções, tudo. Nisso deveria ter a temporada 2012-13 do campeonato brasileiro, e teve a temporada 2012-13, mas na verdade ela foi uma temporada 13, porque em 2012 teve no primeiro semestre a finalização da temporada 2011-12, mas o pedaço de 2012 da temporada 2012-13 não aconteceu. Simplesmente foi por falta de dinheiro, não houve um dos turnos do campeonato, então todo o campeonato 2012-13 se realizou na verdade em 2013, por falta de condição de fazer o campeonato. Olha o nível em que chegou. O basquete feminino brasileiro, vários times que eram importantes ali fecharam, e daí também acho que os clubes também tem um pouco de culpa, porque no masculino, o que manteve o basquete masculino um pouquinho mais vivo foi a determinação de muitos clubes de manter seus times, até que no final das contas eles se organizaram e surgiu o NBB. No feminino, isso demorou mais para acontecer, daí de repente até se formou uma liga dentro do guarda-chuva do NBB, depois virou uma liga própria, a LBF, a Liga de Basquete Feminino, mas nisso tudo se perdeu muita coisa. O basquete feminino brasileiro, que tinha uma força, tinha uma quantidade razoável de clubes, tudo foi perdendo investimento, as jogadoras foram indo para a Europa, depois as jogadoras foram parando de jogar, as gerações vão passando, e a formação de jogadoras morreu. O Brasil ficou dependendo ali de um ou outro caso que surgia, mas não tinha um trabalho de formação de jogadoras assim consistente no país inteiro, como continua havendo no vôlei. E o basquete feminino, que era equiparável ao vôlei feminino em relação a resultados, em alguns momentos até superior ao vôlei feminino, não conseguiu. Não conseguiu se manter no topo. O Brasil não foi no último Mundial porque não conseguiu a vaga, e os times que tiraram a vaga do Brasil foram no Mundial da vexame ali, foram resultados horrorosos ali, tomaram uma paulada atrás da outra. Quer dizer, os times que tiraram do Brasil eram ruins demais. Imagina como estava a preparação da seleção brasileira feminina, como foi a organização toda do time, o treinamento, a preparação, tudo aquilo. Imagina o nível. Em seleção de base, o Brasil, recentemente, num campeonato de base, perdeu o Equador, que é um país que nunca foi minimamente relevante no basquete. Quer dizer, você vê como a base do basquete feminino está muito fraca, está com muito pouco investimento. E nisso você vê que garotas que poderiam estar jogando basquete, ali quando são adolescentes, entrando no basquete, elas olham para cima e falam que vão jogar o quê? Não tem campeonato, o campeonato está... Não tem competição de base, competição de base é uma vacalhação, competição adulta. Tem até times como o Sampaio Correia, o Campinas, os dois vão fazer a final do Paulista, né? Ituano, que está com trabalho ali, fazendo um trabalho mais legal, mas um outro time faz um trabalho legal, mas tem alguns times que tem ainda um nível claramente semiprofissional, né? E não estou querendo criticar esses times, não, porque na verdade, sim, esses times até merecem elogios por estarem tentando, né? Dentro de um cenário tão negativo. A liga até acho que está se organizando melhor, acho que a coisa está começando a melhorar, mas até dar resultado real aí, vai um tempo. Então, o que aconteceu nesse jogo de jocos pano-americanos é espetacular, porque o José Neto foi contratado, técnico que era do Flamengo, né? Foi muitas vezes campeão pelo Flamengo no NBB, foi contratado, um bom técnico, e daí, assim, a questão é assim, foi contratado um técnico sério, independentemente de ser homem ou mulher, porque, assim, muitos homens estavam trabalhando lá e só estavam fazendo besteira também, né? Mas contrataram um técnico aí disposto a fazer um trabalho diferente, e ele foi buscar dentro da LBF, do time que foi pro Pan, só duas jogadoras não atuam aqui no Brasil, duas que atuam nos Estados Unidos, mas em nível universitário, pegou um time formado com jogadoras da LBF, quer dizer que é uma liga que a gente dá pouca atenção na mídia, os jogos até passaram no ano passado na Gazeta, esse ano na ESPN, e nos veículos aí da própria liga, né? E ele montando um time, você vê que tinha talento ali, tem jogador ali, a Tainá, por exemplo, foi a grande estrela da competição, jogadora do São Paulo Correia, aliás, o Maranhão merece muito elogio aí, tá? Nesse cenário todo de basquete feminino nacional, o Maranhão foi um bastilão ali que ajudou muito a manter o basquete feminino, foi uma exceção ali, todo o cenário de basquete feminino no Brasil foi o estado do Maranhão. E a Tainá, por exemplo, jogadora do Sampaio, foi a grande estrela ali dos jogos pan-americanos, e vários jogadores ali buscando jogadoras na LBF, jogadores que estão jogando, ninguém às vezes dá muita atenção, e montou um time competitivo. O sinal é que, assim, tem talento ali, tem potencial ali, ainda que esteja muito mais escasso do que já foi, porque são aí 15 anos sofrendo ali, com um descaso completo das autoridades, em que não só atrapalhou o basquete feminino de alto nível, mas a base, principalmente, a base do basquete feminino, o basquete feminino escolar, o basquete feminino, assim, está no estado muito pior do que já teve. O trabalho da Mangueira também foi muito importante, a formação de jogadoras, o trabalho da escola do Sampa Mangueira, que tem um espaço bom para o basquete, e muita jogadora saiu de lá também. Então, por causa desses trabalhos ali, o basquete feminino acabou sobrevivendo, e a gente viu que tem mais força do que muita gente achava, ganhando esse título. Que, assim, ok, foi contra a seleção universitária dos Estados Unidos, se o Brasil for jogar o Mundial, ainda não está num time ideal, não vai chegar perto de conquistar o que já conquistou. Mas já mostrou muita evolução, mostrou que, trabalhando bem, aquelas jogadoras começaram a desabrochar. Você via coisas saindo. O jogo foi bem jogado, com limitações que se imagina de um trabalho novo, de jogadoras que nem sempre tiveram, estão atuando em competições de altíssimo nível, por falta até de oportunidade e tudo. Mas o Brasil jogou bem, jogou um jogo coletivo, intenso, e ganhou um dos Estados Unidos. Vai jogar agora a Copa América, vai jogar, se conseguir vaga, provavelmente vai jogar Pan-Americano, pré-olímpico, vamos ver se consegue vaga, tudo. Não é fácil, o Brasil está muito atrás ainda, então ainda precisa recuperar. Se conseguir, na verdade, seria uma façanha, pelo estado em que ficou, mas mostrou que existe vida nesse basquete feminino, que daí ainda pode sair alguma coisa assim, e pode, de repente, até servir de exemplo, e de esperança, para quem está começando ali na base, as garotas estão começando ali na base, o basquete feminino falou, talvez valha a pena eu continuar nisso aqui, talvez valha a pena, eu gosto de basquete, talvez valha a pena eu continuar jogando basquete, porque talvez exista algo para eu fazer lá em cima, depois que eu for me desenvolvendo ali, que eu for crescendo, não é uma parede ali, sabe, então acho que foi uma conquista espetacular ali, não só pelo ouro em si, mas porque jogou basquete, mostrou que tem time ali, tem jogadora ali, que tem um trabalho que pode florescer, e pode ajudar a recuperar um pouco o basquete feminino. Primeiro passo, na verdade, é voltar a ser competitivo, e esse time mostrou que ser o competitivo ainda pode ser, se dali é ganhar título, chega em semifinal de Copa do Mundo, vai demorar, mas aí já mostrou muita evolução, e muita gente se mobilizou por isso, eu estava vendo aí nos redes sociais, muita gente se mobilizou, ficou vendo o jogo, é um jogo emocionante ali, então as pessoas querem ter alguma coisa para o qual torcer aí, e esse basquete feminino entregou, mas é isso então, se vocês gostaram do vídeo aqui, comente alguma coisa que vocês acharam do assunto, inscreva-se no canal, clica no sininho, e é isso então, um abraço e até mais.